O que é o que mais satisfaz o jogo é? Para três questões que você mencionou, é importante que nós continuamos em melhorar, mas o que nos ameaça mais é o resultado final, porque nos dá uma chance de qualificar para o próximo passo. Essa foi a evolução técnica do time, que nós trabalhamos desde o início. Se os jogadores podem continuar a aplicar o que nós disseramos durante este turno, nós teremos uma ótima equipe. Eu acho que ele teve um jogo muito bom, e nós o substitutamos porque ele teve uma doença. Nós não tínhamos nenhum problema com a reação da população, foi normal. Obviamente, o primeiro gol foi derrubado dentro dos primeiros três minutos. Obviamente, o público se tornou muito agradável. Nós temos um objetivo, que é ganhar a Copa de Confedas. O que aconteceu em 2002 foi feito e foi fechado. Esse é um novo capítulo. Esse é um time muito amigável, mas nós percebemos que o ambiente que estamos é muito melhor do que 15 dias atrás. E isso é o que todos querem, para poder ganhar o final e, possivelmente, ganhar o final. Mas, para nós fazer isso, nós temos que ser cuidadosos, como hoje, para o Mechico. Vai ser um problema. E nós, obviamente, precisamos passar esse problema no mês de março, para qualificar. México, é aquilo que eu falei, tanto a vida da gente já, hoje, aqui no Hino Nacional. México tem sido complicada em nossas vidas por mais de 10 anos agora. E o tempo vem para nós pararmos com o suporte da nossa população em Fortaleza, com uma grande crowd. O que eu ouvi hoje, durante o Hino Nacional, foi fantástico. Isso é o que nós precisamos fazer. Obviamente, alguns podem me criticar por causa das minhas decisões técnicas, mas eu não estou orgulhoso sobre isso. O que eu estou preocupado é ver 6,000 brasileiros cantando o Hino Nacional. Porque quando eles cantam, a forma como eles cantam, isso faz o oponente muito medo. Então, em Fortaleza, isso é o que vai acontecer, porque em Fortaleza, em 2002, é onde nós tivemos uma fantástica no campeão da Copa América. O que aconteceu, porque as oportunidades foram... Definitivamente, ele teve a oportunidade. Ele foi um dos 40 jogadores que foram listados desde o início, antes da data oficial. E com a maldade, a oportunidade, ele é um jogador muito bom e um jogador, com um lado educado e muito difícil de marcar. E ele usa essas oportunidades para reaproveitar as frutas que ele já plantou. Eu acho que ele recebeu muitas oportunidades no campeão contra a Inglaterra e, depois disso, ele cresceu ainda mais contra a França. E hoje, eu acho que ele tem um dos melhores jogadores no campeão. E ele usa todas as oportunidades que nós tínhamos dado a ele, especialmente quando se trata do aspecto técnico. Ele é um jogador que tem muita experiência técnico, ele vem da escola alemã, onde eles têm muita pressão e muita demanda. E quando nós fazemos isso com o seu background, ele faz isso muito mais fácil usar essas oportunidades.